Eu quero o Zidane futuro craque do NIEI, já vamos botar o Pepe pro time porque ele é um carequinha e é bom demais. E já deixa o seu like, saiu um novo evento dos fantasias se você não assistiu, assista. Mas a gente quer o Zidane, eu quero ir pro ataque, eu odeio essa tática porque pra eu ir pro ataque eu tenho que vir na zaga e subir. Ultimamente eu ando tão estressado com o jogo que poucas coisas estão me deixando ainda mais irritado, tipo esse negócio da tática. Chavinga? Que isso, parece ser bom jogador, jogadora na verdade. Mas temos a Kerr e temos também o Moukoko, vamos com ele. Uma vez eu peguei ele e não curti muito, mas vamos com ele de novo no caso do Playstyle Plus ali duplicado. A Salma também merece aqui a sua vaga, por enquanto aqui ó, várias cartinhas interessantes de início e a Diany. Então a gente tem aqui dois futuro craques, tá? Craques do futuro, eu sempre erro né mano? E uma é menção honrosa do Tote. Na Meiuca Central, uma Taos e não tem discussão. Zidane, Zidane. Mas acho que o Zidane é meio campo ofensivo né? Então ele não ia aparecer aqui, tudo bem. Cara, o Câmara aqui ó, dois Playstyle Plus, mas a Itana Bomat, desculpa. Ela merece toda a vaga desse time, ela tem um lugar no meu coração. Right! Vem pra cá. VanDyke, VanDyke. Maldini, Maldini 92 está muito bom. Aqui, vamos lá. A Cunha, bom jogador, tem o Gozens também cara. Agora a seleção da semana é só Playstyle Plus duplo né? Vocês estão vendo. E na direita, simplesmente o Cafu da galera mano. Bom de... Cara, o time está bom velho. O time está bom, o time inteiro veio bom. Aí no goleiro a gente tem aquela surpresinha ruim né? 77 aqui o nosso amigo americano. Tá, o goleiro reserva, será que a gente tem a sorte? Opa, opa, opa. Fala dele. VanDyke, Sahara. Coisa linda hein? Mano, olhando o time titular assim, a gente está bem servido em todas as posições. Tá, então assim, o que aparecer é bônus. Aí ó, Scott, mas a gente aí tem o nosso grande Cafu. Veio de novo o nosso amigo aqui, mas a gente tem uma Cunha lá. Vou pegar o Pacho. E aí, temos aqui um duelo interessante né? O Pepe é bom, mas o Pacho tem dois plays, tem um playstyle, então vamos com ele. A gente fez um pequeno upgrade. Pequeno mesmo. Cara, eu não vou escolher você Gozens. Eu não, você vai ficar de fora dessa. Tá, vou pegar outra zagueira. Ó, dá até para fazer um upgrade aqui de novo na zaga. Pronto. Hum... Aqui não foi bom, mas temos o Barelinha né? Barelinha também não é ruim não pô. Cara, era o Zidane e eu ia sair muito feliz. Cara, eu estou jogando contra os adversários com o Zidane, mas ele não aparece para mim. É inacreditável. É inacreditável. Gulitão. Ô louco. Calma lá hein. Cara, o Gulitão brabo. Mas a gente está bem servido de meio campo. Aí é o seguinte, temos o Garnasco. Também é muito bom. Essa cara... Cara, o futuro craque está vendo direto hein? Que isso? Assim, é que a gente está bem lá na ponta esquerda. Ele faz também a ponta direita. A gente está bem de ponta direita também. Ele faz o meio campo esquerdo, mas a gente não precisa. É o Cruyff aqui para botar no lugar do Mococo lá né? Mas essa cartinha do Garnasco aí mano, só vai. Seguimos. Cara, Vela, Álvares, Álvares, Álvares. Ah, aqui não mano. O Quintarzinho. Ó, retinha final hein? Time bem bacana. Mas nada do Zidane. Vou até botar o Messi para o time hein? Olha que eu nunca escolho esse Messi normal, porque eu sempre fico na esperança de vir um Messi poderoso. Vou falar poderoso, mas aqui o Messi tem várias cartas boas. Cara, nada do Zidane. Cara, nada do Zidane. Vem todo mundo e não vem o Zidane. Como é que pode mano? Como é que faz para conseguir o Zidane? Como que faz? Tem que usar código no jogo? Tem que fazer algum comando secreto? O time ficou muito bom. Muito bom. Mas vamos lá né? Vamos tentar de novo. Vamos lá, 4-3-3 ofensivo. Cruyffzinho aqui é um bom nome né? Vai ocupar uma vaga no meio campo. Mas tá, tudo bem. Tudo bem, deixa aqui o Cruyff. Vamos para o ataque. Tô louco. Mas aí me quebra no meio. Mas no meio. Ponto esquerda família? Ponto esquerdinha aqui rabiscante? Uh, Ribery é rabiscante filho. Esse Ribery aqui é bom tá? Então a gente tem um ponto ali muito bom. Já na direita não foi tão bom assim. Vamos pegar o White aqui. Vamos de meio campo central. Chalhar no Gloo. Oh! Eu ouvi um aleluia. Meu Deus do céu. Finalmente. Mas temos um detalhe aqui interessante. Olha essa cartinha que o João Gomes ganhou. O João Gomes tá jogando muita bola. Ele ganhou uma cartinha. 87 de meio campo central. E com dois playstyle plus. Passe direto e interceptação. Ele tá jogando muita bola lá na Premier League. Inclusive tem vários brasileiros jogando bem na Premier League nesse momento né? Eu acho que a gente tem os dois melhores volantes aí atual da Premier League. João Gomes e o Douglas Luiz. Brabos. Mas aí o homem chegou finalmente. Aleluia! Aqui tem o passe direto e também interceptação. Ou seja, dá pra fazer uma parte defensiva legal. 5 de finta, 5 de perna ruim. Só que tem dedicação média na defesa. Joga de meio campo ofensivo. E aqui, mano. O mais fraco dele é a defesa. O resto é tudo acima de 85, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Brabo. Muito brabo. Conseguimos completar esse desafio do Zidane futuro craque. Pronto. Saiu um pês de mim. Ele veio, família. Nem acredito nisso. Cara, 4x3 ofensiva foi a Tati que fez acontecer. Opa. Opa. Faz isso comigo não, Doninho. Aí tem que escolher dois. Vou pegar o Matalos. Mas difícil aqui, hein? Difícil escolher entre os dois. E é isso. A gente pode fazer o seguinte. Deixa o Zidane aqui. Bota aqui o Cruyff. Agora é esperar o Vieira voltar ali, tá? Doninho, manda o Vieira de novo. Vamos pra zaga. Temos aqui bons zagueiros. Salibar ou Pacho. Vamos de Pacho. Pacho. Não sei como fala. Outro zagueiro. E Alabá. Alabá foi bom. Foi bom. Tem um Varane, mas vamos de Alabá. Na lateral direita. Arnold. Aquela menção honrosa Totti, né? Ele joga de meio campo, se eu não me engano, cara. Ele joga de volante e meio campo central, tá? Ele tem bons atributos para um meio campo central. Ele tem uma velocidade legal, um passe muito bom. E a defesa é boa. Olha, numa dessa a gente usa ele de volante, se não aparecer outro lateral direito. Quer dizer, se aparecer outro lateral direito. Na esquerda, vai ser esse aqui. E no gol também deu ruim, cara. Pegar o jogador argentino. Então a gente tem que melhorar algumas posições, mas a gente tem o Zidane. E nem acredito nisso. O Zidane apareceu, família. Qual a chance, cara? Sommer no gol. É, o goleiro a gente vai... Né? O goleiro já deu ruim, porque dificilmente vai aparecer outro goleiro. Opa, opa, opa. Dá pra melhorar agora aqui, ó. A lateral esquerda, temos o Davis. E temos aqui o gol. Cara, esse cara tá aparecendo direto. Pra mim, mas direto. Deixa eu ver. Ele tem dois playstyle plus. Mas aí é o Davis aqui, né, mano? Eu vou de Davis. Sai. Deixa o Davis entrar. Sai. É isso que a gente vai fazer. Primpong pra cá. O Arnold sai. E aí o Arnold faz a meiuca central. Interessante esse nosso meio campo, hein? Muito interessante. Agora eu vou falar bem a real pra vocês. Eu queria um goleiro melhor e um ponta direita melhor. O resto eu já tô até feliz. Tá? Já mandou o Zidane. Tô feliz. Opa. Pera lá. Tem uma resse, mas aí veio a jogadora aqui japonesa, né? E aí eu posso trocar no lugar do nosso Arnold. O Arnold ganha praticamente tudo. Perde na finalização e na condução. Por enquanto, deixa o Arnold. Com todo respeito, a nossa jogadora japonesa. Vamos de Arnold por enquanto. Eu quero testar ele ali. Cara, mais meio campo central bom, hein? Tem o Pedro, tem a Little e tem o Veron. Deixa eu pegar a Little aqui. Deixa eu ver. Também dá... É porque eu quero muito esse meio campo central por enquanto. Precisamos de pontas e um goleirinho. Mas aí é ponta direita, né? Não o Murphy, né? Com 81 aqui. Pelo amor de Deus. Matheus Cunha. Mano, manda um ponta direita bom pra gente, cara. Hum, 85. É. Deixa eu ver aqui o negócio. A gente deu um pequeno upgrade no gol. Mas pequeno. Pequeno. Coisa pequena. Opa, opa, opa. Benzema. Benzema é bola. A gente precisa de um ponta direita, mano. Ai, tá mandando ponta direita ruim. Peraí, o Álvares faz a ponta direita? Faz. Então vai ser o Álvares. Pera lá. A gente perde o entrosamento. Por enquanto deixa assim, mas o Álvares vai jogar com certeza. Mas também não é a ponta direita que eu queria, não. Eu queria um cara apelão mesmo, tá ligado? A gente não teve a sorte no ponta direita. Essa é a verdade. Vi um cara diferente. Traz ponta direita. Não vem. Di Maria faz a ponta direita, mas ficou nessa média. De 88, 87. Caramba, mano. Que azar. Deuzebio. Deuzebio. Não faz a ponta direita, mas a gente pode botar ele ali que ele corre bem. 91. Temos o Zidanezinho ali. Meiuca que eu curti. Faltou um ponta direita e outro atacante pra gente ter mais opção. Na minha opinião. A gente tem o Benzema até, mas quando eu falo outro atacante, uns caras meio diferentes mesmo, né? Tudo bem. Nenhum treinador ajudou em nada. Todos os destaques estão aí e o Zidane vai pro jogo. Time bom, hein? Um ataque principalmente. E o goleiro, claro. O Zidane. Que tapa, mano. O Ribery. Ribery deixou pra trás. Arnold. Ah, chegou bem o time. Um golaço do Cruyff. O cara errou a saída. O Cruyff foi muito bem. Ficou jogada. Ó o Mataus. Bateu mal agora. Ó o Zidane. Que tapa. Tá valendo. Ó o Ribery. De fora da área. Chute perigoso, mano. Zidane aqui no primeiro pau. Bola vai meio que nele. Ai, dei um bote. Chutei ali na verdade, né? Tá meio errado. Tô louco. A bola que pôr. Vira daí. Boa. Boa bola. Boa bola. Olha a batida de achim. O Zidane. De novo passou no meio de todo mundo, mano. Olha a velocidade do cara, mano. Ai, vamos tomar. Boa. Boa bola. As vezes a sorte vem pro meu lado. Nem acredito nisso. Dois no Cruyff. Chutou preensado e deu certo. Ô Ribery. Focou no Zidane. Zidane quase carregou a bola. Opa. Voltou no meio. Mano. Faz o gol. Ai, que jogo. De novo o Ribery veio. Ribery. Nossa, que bomba. 3x0. O jogado do Cruyff. Zidane. Tava merecendo dele, né? Tava merecendo. 4x0. Podemos falar que a gente testou e aprovou o Zidane. Será que alguém pega o Cruyff? Tomamos. 4x1. Tinha que tomar o gol, né? Senão tomar o meu golzinho não sou eu, né? A zaga é um pouco lenta, né? Boa jogada. Ó o Cruyff. Nossa, que milagre, mano. Cruzamento ao Pacho. Mateu mal. Passar ali. Que bola. Mataus ganhou do primeiro, ganhou do segundo. Vai o Mataus. Vai o Mataus. Vai o Mataus. Vai o Mataus. Não deu. Olha o Arnold. Que bolão, velho. O Zidane escapa na habilidade, né? Ó o Zidane. Ai, pegou de novo. Defendeu o terremote. Ó o Arnold. Três dedo. Que defesa, velho. Zinedine. Tô bola. E agora, quero ver. Toma. Agora pega lá. Vai lá pegar. Vai. 5x1. Ribery. Boa bola. Ribery. Dois elásticos do Cruyff. Focou atrás. Zidane. Focou. Na verdade, o Zidane errou, né? O Zidane errou. 6x1. Gol do Ribery. Nosso adversário se mandou, mano. 6x1. Meio campo forte, hein? Meio campo forte. Van Dijk também. Ai, ai, ai. Golaço. 1x0 com 1 minuto de jogo. Deu nem tempo de ser feliz. Tô bola. Vai, Ribery. Vai, Ribery. Bateu mal. Vai, Cruyff. Tudo igual. 1x1. Achou no meio o gol. 2x1. Esse jogo aqui vai ser complicado. O cara joga bem. Bora. O Bate tá jogando bem. Mas não tem ninguém na área, ó. Ai, adiantou a bola ali. Cruyff. Ai. Quase um golaço. Zidane. Matar os... Ai, que pecado. Uh, Alabaia errou. O goleiro salvou agora, hein? Fizeram o sanduíche do Zidane ali, mano. Foi jogada. Coloca o Zidane. Fez a finta. Ai, salvou, mano. Escantei. Vai o Zidane. Quase, quase é que ele chega. Olha o Cruyff. Olha o Cruyff. Ai, pegou bem o Teresteg. O chute foi no meio também, né? Ih, rapaz. Quase que o cara entregou. Jogada. O Cruyff. Golaço. Empatamos. Empatamos na base da paciência. Saiu tocando a bola e o Cruyff fez um golaço. Nossa Senhora. No lance seguinte, ele faz. 3x2. Não dá pra ser feliz. E o time se manda para matar. Ih, ai, ai. Ficou pra trás ali. Levou. Ah, o Arnold tava marcando no meio, mas não deu. 4x2. Tá complicado agora pra gente. Final de partida não deu pra gente. O cara jogava muita bola. E acabou 4x2. 10 finalizações pra ele contra 7. Também mais posse de bola. Não deu pra gente. Mas testamos o Zidane. E isso já me deixou muito feliz pra esse vídeo. É isso. Podemos eliminar o Zidane do nosso sonho. Conseguimos. Tamo junto. E até mais.